Oi galerinha do YouTube, aqui é mais um vídeo do canal NonacaTV E aqui quem fala é o Nonaca Hoje eu vou contar sobre o meu dia Primeiro, ontem eu dormi muito tarde, então ficou difícil pra mim acordar pra escola Ficou difícil pra mim acordar pra escola Eu acordei um pouquinho, acordei 6h20 Normalmente acordo 6h Aí eu tomei banho, me troquei Fui pra escola, ah, eu tô no sexto ano Conhecemos um professor novo, o Wilson, ele é muito legal Ele dá geometria e ele brinca muito com a gente É, eu vou mostrar a minha sala De TV, de TV Aqui Ah, tá passando o globo Uhum, uhum Aqui Aí eu cheguei da escola, fui almoçar Troquei de roupa Aí eu comecei a assistir YouTube e depois fui fazer tarefa Depois da tarefa, eu fui É, comecei a assistir YouTube e vendo algumas GoPro pra mim comprar Depois da GoPro, eu assisti mais YouTube e repeti GoPro e YouTube Aí eu vim fazer vídeo pra vocês porque eu não posso deixar soltar vídeo diariamente É É Tô fazendo um negocinho aqui Aqui, ó, ventilador, ali o ar Peraí, ali o ar É Escuta E É É Eu não sei porque eu gosto tanto de gravar vídeo pro clube, é um prazer pra mim, né E Tá muito legal gravar vídeo Esse vídeo vai ter pouco tempo Porque Eu não tive tanta criatividade pra O que fazer hoje É Tchau, galera Falou Tá muito legal Vai você tá bem, Fabiana Tá desculpa É Eu não me Eu não me